Você vai ver os 25 anos da Mercedes Sprinter, mais o triciclo elétrico brasileiro e os novos carros elétricos da Mercedes. Aguarde! Mercedes-Benz Sprinter comemora os 25 anos. Com um total de 180 mil unidades comercializadas no Brasil desde o seu lançamento em 1997, a Mercedes-Benz Sprinter comemora 25 anos de mercado com 30% de participação no disputado segmento de forgões e vans. A projeção para este ano é de atingir vendas em torno de 9.300 a 9.500 unidades, expansão próxima de 4%. A linha da Sprinter na fábrica da Argentina foi afetada por questões logísticas e falta de chips ao longo deste ano, ainda um reflexo da pandemia que afeta o setor automotivo mundialmente. O ritmo de vendas deve acelerar nesta reta final do ano em relação ao mesmo período de 2021, quando o desabastecimento provocou forte redução na oferta. Fábio Fernandes, Head de Vendas no Brasil, lembra que antes da pandemia, o segmento de vans para turismo liderava as vendas da Sprinter. Com a retração do turismo gerada pelo Covid-19, o furgão passou a ocupar o primeiro lugar. No total, produzido na Argentina, entre 60% e 70% são destinados ao mercado brasileiro.